Quando todas as portas se fecham Quando todos teus amigos se vão Quando você já não vê a saída É aí que Deus entra em ação Pra mostrar que Ele nunca te esquece Que te guarda na palma de sua mão Deus te conhece muito bem Cuida de cada detalhe Ou se sonha e vá além O teu Deus é fiel e não falha Acredite e use a tua fé O teu Deus contigo sempre estará Não duvide das suas promessas Ele é fiel e cumprirá Acredite e use a tua fé O teu Deus contigo sempre estará Não duvide das suas promessas Ele é fiel e cumprirá Deus te conhece muito bem Cuida de cada detalhe Cuida de cada detalhe Que o teu Deus é fiel e não falha Não falha, não falha E não falha, não falha Não falha, não falha Ele não falha Não falha, não falha Não falha, não falha Não falha, não falha